Estamos trabalhando na saúde, o combate ao câncer de cabeça e pescoço. Hoje eu vim falar sobre a prevenção. E a prevenção é agir antes da doença acontecer. E temos que estar atento a alguns fatores de qualidade de vida, buscando essa sensação de bem-estar para o nosso dia a dia. E nisso nós temos cinco pilares que temos que prestar atenção. Na nossa alimentação, qualidade de sono, controle de estresse, nível de atividade física e também na nossa espiritualidade. Hoje eu quero falar para vocês sobre a atividade física. É ela que vai proporcionar para a gente a liberação de substâncias internas que vão trazer para a gente sensação de bem-estar, qualidade de vida e também uma qualidade de sono. Essas são as endorfinas. Para isso, pratique atividade física pelo menos três vezes na semana, de 30 minutos cada. Pode ser uma atividade como caminhada, corrida, uma hidroginástica, algo que realmente você tenha prazer em fazer. E além de tudo, terá o fator social de conviver com outras pessoas. Júlio Verde. Campanha de prevenção e conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Não deixe o câncer de cabeça e pescoço calar a sua voz. Prevenir é o melhor remédio. Secretaria Municipal de Saúde. Prefeitura de Limeira.